Olá, estamos no mês de conscientização sobre a doença de Alzheimer e hoje nós vamos falar sobre um dos fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença, que é o estresse. Pois é, eu sei que você que é cuidadora vive estressada, são vários fatores, né? Sobrecarga física, emocional, as situações que você tem que enfrentar no seu dia a dia que não são fáceis, mas é importante que você entenda que o estresse pode te levar, sim, junto com outros fatores, a desenvolver a doença de Alzheimer futuramente. Então é preciso que você se agarre às dicas que eu vou te dar hoje e tente se manter o mais tranquilo e o mais calmo possível. Por quê? As pessoas que elas vivem estressadas, elas produzem exageradamente o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, acredito que você já tenha ouvido falar sobre ele. E quando o cortisol é produzido de forma intensa no nosso organismo, ele se torna danoso e tóxico. Ele vai atingir justamente a área do nosso cérebro, onde nós armazenamos as nossas memórias, que é o hipocampo. E além disso, você vai ter mais vontade de ingerir carboidrato, ingerindo mais carboidrato, seu sangue ficar repleto de açúcar, você vai desenvolver a resistência à insulina, com isso seu organismo vai ficando inflamado, você vai ficar obesa e vai ter maiores riscos de desenvolver doenças cardiovasculares. E tudo isso junto vai propiciar e vai te conduzir à possibilidade de futuramente ter a doença de Alzheimer. Então é importante que você se cuide. Eu vou te dar cinco dicas para eliminar o estresse. A primeira dica é você tentar fazer meditação. Hoje nós temos aplicativos nos celulares, nós temos vídeos no YouTube que vão te ensinar como meditar. Uma outra possibilidade também, e é importante que você faça todos os dias, são os exercícios de respiração. Você também pode procurar no YouTube, procurar lá vídeos que te ensinem a realizar a respiração melhor. E isso vai amenizar o estresse da sua vida, vai fazer com que você fique mais tranquila. Uma outra dica é realizar atividades físicas. E se você realiza atividades físicas mais intensas e fica agitado, ou agitada, é importante que você modifique, que você agora faça atividades físicas mais tranquilas, como uma natação, uma caminhada e outras. Uma outra dica também é você se habituar a ouvir músicas relaxantes. Você pode deixar num tom baixinho na sua casa, bota lá no YouTube, músicas relaxantes. Escute durante o dia, especialmente na manhã e também no finalzinho da noite, quando você for dormir. E se habitue também a sorrir. A sorrir de você, a sorrir das situações, assistir vídeos engraçados, filmes que são comédia. É muito importante manter o bom humor, para que assim você fique mais tranquila e evite o estresse, tá certo? Essas foram as minhas dicas de hoje. Tente manter-se tranquila, deixe seus comentários, deixe suas perguntas aqui embaixo. É sempre um prazer para mim te responder e te ajudar, e agora te ajudar também a prevenir a doença de Alzheimer. Forte abraço para você e até o próximo vídeo.